Olha, bom, e tem muita gente que está aí na corrida para a compra dos chocolates para a Páscoa. E a pergunta que eu faço é, você já comprou o seu? Nós vamos agora ao vivo com ela. A Sabrina Guiar, que está direto de um supermercado, para mostrar para a gente como está a movimentação. Será que muita gente deixou para a última hora, Sabrina? Olha, você está por aí. E a pergunta que eu faço também é, você já comprou o seu? Olá, boa tarde, Elber. O meu já comprei durante a semana. Garanti aquela lembrancinha para os sobrinhos esse ano, porque criançada principalmente adora esse momento da Páscoa, das doçuras. Claro, nós não podemos deixar de esquecer do verdadeiro sentido, a ressurreição de Cristo. Mas a verdade é que como é um momento de celebração e tem essa tradição também dos doces, dos chocolates, muita gente também quer fazer sim a entrega. A gente está aqui em um dos supermercados de Joinville, a movimentação é grande, aquela tradicional, deixar para a última hora. Dá para dizer que muita gente aconteceu isso, viu? Inclusive, eu conversando com algumas das representantes aqui das marcas de chocolates, elas disseram, olha, de ontem para hoje, praticamente tudo vendido no que diz respeito a ovos de Páscoa, as barras de chocolate, que aliás, têm sido as queridinhas dessa Páscoa. Vale lembrar, nós alertamos aqui no Balanço Geral, tem pesquisa de preços no Procon, ainda dá tempo para dar uma olhada no site da Prefeitura, pega o link lá da pesquisa do Procon e tem acesso aos lugares em que são mais baratos. Foi feita também aquela pesquisa, aquela fiscalização em relação aos brinquedos, aos ovos de Páscoa, ou seja, tudo para poder levar ao consumidor o melhor e com segurança. Também conversei com alguns consumidores por aqui, o pessoal é um pouco tímido, diz, ah, eu não prefiro não falar em entrevista ao vivo, para o Balanço Geral, mas eles conversaram comigo. Eles disseram que a grande procura acaba sendo o quê? Ou o que um netinho, um sobrinho pede, ou também pelo preço. A verdade é que muita gente quer presentear assim, mas com aquela economia, né? Podendo garantir um precinho um pouquinho mais de leve. Será que eu consigo conversar com alguém aqui? Vamos tentar ver com o senhor. Bom dia, boa tarde. O senhor está procurando aí um ovo. Qual é o seu critério de escolha? Preço ou o que pedir em casa? O que pedir em casa, né? Com certeza, né? E é o quê? Aquele ovo com brinquedo? Com certeza, aquele com brinquedo. Vamos ter que ver. Quando diz, vamos ter que ver o quê? O preço? Também. Vamos pesquisar, né? A criançada que vai ser contemplada, ou seja, os adultos vão poder esperar um pouquinho? Com certeza, os adultos também, né? Todo mundo, né? Quem não gosta de um bom chocolate? Bom, quem não gosta. Adoçar um pouco a vida. É bom, é bom. Tá aí, então. Obrigada pela entrevista, uma feliz Páscoa. A gente, então, como mostrou aqui, muita movimentação. O pessoal acaba também deixando para aqueles últimos minutos para garantir aquela Páscoa.